Porque do meu e do ele são todas as coisas Eu sou do meu amado, eu sou do amado e ele meu Eu sou do meu amado, eu sou do amado e ele meu Eu sou do meu amado, eu sou do amado e ele meu Tenho os olhos como chamas de fogo que enxergam nosso interior Não há como esconder seu imenso grande amor Ele vem pra buscar a sua noiva pura e santa Naquele dia todo olho velho e toda língua confessará Porque dele e por ele são todas as coisas Porque dele e por ele são todas as coisas Porque dele e por ele são todas as coisas Eu sou do meu amado, eu sou do amado e ele meu Eu sou do meu amado, eu sou do amado e ele meu Eu sou do meu amado, eu sou do amado e ele meu Tenho os olhos como chamas de fogo que enxerga o nosso interior Não há como esconder seu imenso grande amor Ele vem pra buscar a sua noiva pura e santa Aquele dia todo olho velho e toda língua confessará Tenho os olhos como chamas de fogo que enxerga o nosso interior Não há como esconder seu imenso grande amor Ele vem pra buscar a sua noiva pura e santa Naquele dia todo olho velho e toda língua confessará Porque dele e por ele são todas as coisas Porque dele e por ele são todas as coisas Porque dele e por ele são todas as coisas Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado e ele meu E a sua língua confessará Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado e ele meu